Olha só, você tá doido, meu Deus do céu, rapaz, eu pego o registro top ali agora, ô Iveco louco, velho Obrigada, brother, se quieta aí, galera Aô, molecão, aí é bruto, você tá doido, tamo junto Ah, bicho louco Aí é o TBT falado É isso aí, o trânsito começou a andar aqui, a galera que tá nessa ladeira vai descer, o pessoal que tá lá embaixo subir É onde para, onde para, mas tá sempre organizado Depois de algumas espessas Olha o pneu que tá caindo Olha o pneu que tá caindo Parou de novo, galera Olha o pneu que tá caindo Tem uma tritãozona ali, por dentro do barro E aí E aí E aí E aí O policial por aqui Está sendo segurado lá em cima Então o trator atravessado lá no meio Só vai descer o da ladeira Só vai descer o que está na ladeira Aqui É só andar de novo É só andar de novo O que é isso? Olha lá, olha aí Olha aí, velho Olha aí, velho A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Um carro pequeno Deu um minador lá agora Na verdade é um minador aqui nesse local Que tem Ó Água correndo aqui E ela atravessa aqui a estrada Vamos ver onde estourou o minador Lá onde foi colocada as pedras Colocaram ali o rachão Na verdade era pra ter feito uma vala mais profunda aí Talvez né Pra poder desviar o curso da água Mas eu não sei se é realmente A água que tá atravessando aqui por baixo E aí, beleza? Se é a água que tá passando aqui Tá minando aqui ó Do lado de cá Onde foi colocada Acelera, acelera, acelera 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 que a carreta tá na cola Caminando aqui ó Já vem ali a robo Tem jeito, ela tem um buraco já Oitaminando a água A hora que entra um eixo O outro fica Olha aí ó Fica mais alto que o outro E aí pede tração E aí já era E já tá ficando fundo E pegando nas pedras Já tá ficando no camaleão fundo já Olha aí Já tá encostando no diferencial Começando a encostar o diferencial Já vem com o engate aqui Chama na bota E aí O que é isso? Não Tá muito bom O que não, quebrou não Passa a pancão por baixo Não é tipo Dá uma amassadinha na placa pra baixo Só Mas não rasou não Mais uma pega do trator De pneu Oi? Tem mais Tá lá no asfalto É isso aí É isso aí Vamos pra mais um resgate Faz uma pega aqui Hoje é o dia só de puxada de trator Num buraco Que não dá 50 metros Muito embaçado isso aqui Carreta outra quebrou ali A luva do cardão Essa Cidade que tá aí Aí só tem um Um lugar pra passar Pois é Nesse vídeo vocês vão enjoar de puxada Viu galera Viu galera Viu galera Viu Jesus Viu bem Viu Rafael Viu 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 Vale Viu E aí Viu E aí E aí E aí E aí E aí o dinheiro e quarenta não menino o retador e eu gostei lá em baixo é mas o resgate realizado com o sucesso lá em cima tem outro outro cbtzinho lá e são três e mete o avão o que vai lá Oh quase quase ela era do petrodado tentador da cachoeira quase venceu o dominador são bruto ali Vou dar uma engatada aqui e fazer o resgate agora E o flash tá ligado, o flash Mais um resgate O resgate do meteoro O resgate do meteoro O tamanho da criança Mais um monte, um monte, um monte, um monte Depois tu pega aqui a ladeira Só um pedacinho da ladeira agora Tá pesado É doido Vai esticando a fila, tem mais outras lá O para-choque dela é altão né Estampinha de rola Vai ter que botar Vai ter que botar Mais um Volvo por resgate Vou mostrar para vocês o tamanho do buraco aqui ó Não dá 20 metros Olha, a Hilux serve para ter voltado lá para o outro lado Vai pegar no... Já pegou um pouquinho Estradinha passou no lugar certo Olha a Escanha, Escanha vai botar Escanha botou, Escanha botou Fala para a galera Fala para a galera sair Vai romper aí ó Vai passar, vai passar de boa Olha a Bicha 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 Ali agora o que? Mercedes né? Mercedes no tanque Petrodado lá né? Não sei se é petrodado mas é... Bitrem, bitrem e tanque Esse agora não tem pressão Rapaz, aquele vermelho que subiu aqui o bicho Hoje a Bruta está descansando Tem três tratores aqui ó Fazendo resgate ó Galera está aí na pega Hoje a Bruta está descansando E aqui também não tem como botar ela aqui não Essas pedras aqui Tu viu as tampinhas de roda do cara Ficou aqui ó No buraco Que não é que passou ali ó Lá a gente está o minador Ele não pode jogar lá beirando né? Uma arruela aí Não sei o que Quebrou Olha lá ó Mercedão Bora Mercedão O negócio é o buraco Bota a montagem Bota a montagem Bota a montagem Vamos lá O negócio é o bicho Vai que você vai vencer Vai 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 Bota a montagem Ah moleque 26 e 21 Oh Já está depois do buraco Já Olha de onde esse bicho está arrancando Bora Você vai Quase 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 Bota a montagem Lógico Agora ele vai, agora ele vai Aí, aí ele vai, agora ele vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 O que é isso? Vamos! Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho Bota pra puxar, bota pra puxar Pode engatar logo Bota pra puxar, bota pra cortar Bota pra puxar Bota pra puxar Bota pra puxar Bota pra puxar Leva logo, leva logo pra cima Ali é a cabeça da ladeira onde segue a fila O trator já tá atravessado Pra galera não descer Galerinha do exército chegou aqui A gente não arrancar ali pra cima É isso aí Mais um, ainda tem mais umas 100 carreta ali pra trás Galera do petrodado aqui Galera do exército brasileiro Chegando Iluminador continua Iluminador continua só afundando Olha aqui esse pneu ali Parece que já tá focado no pneu Do carro do exército Tem que arrumar uns bagulho desse aí Olha só esses machadinhos Que top Equipar a bruta com esses negócios Com esses revocas Pazinha do lado Olha só o filé E ali vai botar o O amã O amã O desce logo Vai descer lá Vai e posta do lado Olha o outro Olha o outro Olha o outro Bota logo pro lado esquerdo Lá ligeiro Motoqueiro Motoqueiro Olha o outro Meu Jesus do céu Olha o Iveco Olha o Iveco Que louco Você tá doido Ele bateu nesse buraco aqui Levantou a cara bonito Ei Rafael Pegou o registro da empinada Você tá doido Você tá doido Olha a galera do Ouro e Prata passando Olha a galera louca Aí é no Ó É o trocadão Trocadão Você tá doido 710 Ali Fora o meu fiozinho Que você vai pegar o eixo bem no meio do Aí Go